Olá players, eu sou o Sandalias com mais um quadro sandalia, sandalia, sandatona de luta, desculpa, sandalia até o final é o outro, e hoje vamos com mais um personagem, que é o, 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 o King, King não é apenas um todo profissional mascarado, mas também o proprietário orgulhoso, orgulhoso de um orfanato, recentemente o amigo e companheiro de King, Craig Marduk, bem como o homem que King chamou de seu mestre, se viram envolvidos em uma sangrenta luta que os deixou em lesões críticas, King queria desesperadamente ajudar seus amigos, mas sabia que intervir não seria fácil, ao mesmo tempo que o orfanato de King estava em constante perigo devido a guerra que acontecia contra a Jecorporation Yamishima Zaibatsu, enquanto se entre a cruz e a espada, King entrou no torneio rei do pão de ferro com os olhos completamente fixados para enfrentados com prêmios em dinheiro seu ideia paraoooo, um lutador Um lutador foi ER UI a parece que o 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 Toma! K.O. Toma! 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 K.O. O que vai fazer o King agora? O debut do Jack. Todos os momentos analisados, derrota iminente. O que? Fudeu. Vai perder o King ainda? Todo lado sabe todos os movimentos. Tem que mandar um. Rebelo armor aqui. Ah, ganhou. Ué! O que que? Campeão! É isso aí galera! Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like. E até mais!